E aí jovens, aqui o seu amigo XGamer360 e sejam todos muito bem-vindos a Killer Instinct Season 3 com o showcase aqui da nova personagem liberada que foi a Mira. Então primeiramente eu vou aqui em loja e coleção, vou em lutadores também, pra gente ver aqui a Mira, como as skins alternativas que a gente tem e também os colecionáveis. Vocês podem ver aqui que essa é a skin padrão e aqui é a skin secundária, roupa alternativa. As duas foram liberadas já de uma vez, diferente das outras temporadas. Aqui vocês podem ver que são os sets dela, que são inclusive referência a outros jogos, tipo Fable. Vocês podem ver aqui que são sets interessantes. Alguns estão bloqueados ainda porque precisam de level com a personagem. E aí por último aqui, as cores. Essa é uma coisa bem legal até. E no traje alternativa, na roupa retrô, vocês podem ver até que eu já customizei um pouquinho. Tem essa aqui, essa aqui e esses modelos aqui de ombro e modelos aqui para a perna. Então né, sem mais delongas, vamos aqui diretamente pra luta pra mostrar um pouquinho do moveset. Eu já joguei umas partidas com ela aqui, umas duas, porque eu tentei gravar e não funcionou de primeira. Mas vamos lá. Vou pra padrão. Vou pra padrão também. Vamos randomizar aqui. O tema, a gente pode escolher. Eu vou colocar o tema dela, que ela deve ter né, com certeza. Maia, vamos achar aqui. Aqui ó, tema da mira. E o que acontece, como eu tinha comentado naquele vídeo, né, no primeiro vídeo da prévia da temporada, eu tinha avisado pra vocês que possivelmente a gente só teria esses três mapas aqui. E realmente a mira não veio com um mapa próprio, porém somente uma musiquinha de fundo. Então vamos lá aqui, né, no estágio do árbitro. A mira, ela é uma personagem diferenciada, vocês vão ver aí, eu vou deixar aí rolar um pouquinho a entrada. Você tem confessado seus pecados? Eu tenho enfrentado o floreto e silenciado a verdade. Eu vou quebrar seu fogo e derrubar sua flama. Vocês estão vendo aí. Aí o árbitro, né. Eu já fiz o showcase dos quatro personagens novos. Nossa, levando uma surra. Esse negócio aqui, esse ataque, ele recupera aquela vida ali que tá em cinza. Essa mordida aqui. Quando eu tô combando, principalmente com esses poderes aqui que ela tem, em cinza, ela vai perdendo vida ali. E aquele cinza, ele é uma vida perdida, mas recuperável. Se eu dou esses combos aqui de mordida, ou esse finalizador de mordida, ela recupera a vida ali totalmente. Foi, estava recuperável. Se o meu medidor de vida fica todo em cinza, eu vou perder aí a recuperação. Eu vou aí zerar, porque realmente aquela vida ali não tá contando. Ela é uma personagem bem a curta distância também. Ó, vocês viram ali, ó. Minha vida foi toda em cinza. E agora voltou. Voltou não, né. Eu perdi toda a vida, agora tô na segunda barra. Vamos ver aqui o instinto. Vamos ver, dar uma olhada aqui nos moves. Tentar dar um ultra básico. Finalizadores. Vamos ver aqui. Vai, meu filho. Nossa. Foi. ULTRA KABAAAAL! Sua vida. Meu prazer. ULTRA KABAAAAL! Essa personagem, assim, do primeiro trailer de revelação dela, melhorou um pouquinho. Mas ela tem uma renderização, né, da cara. A face dela não é muito agradável. Aqui em Ungu também tinha uma renderização não muito boa, mas eles melhoraram pro lançamento. Tá bem melhor. A primeira aparição foi a mesma situação. Aqui no cenário da Kim Wu. A gente pode nem ver aí, né. A cara dela não é tão bacana assim. A gente pode nem ver. Eu tenho um dragão fricadinho. Você pode ver como isso termina, certo? Rele. A gente pode. 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 VAMPÍRA Boa noite. De novo Sua vida Meu lugar Supremo Sua vida Você confessa os seus pecados? Ah, vamos cortar essa animação aí do homem Uma coisa aqui que continua fiel ao personagem é a trilha Como eu falei, combina E eles sempre arrasam na trilha sonora do jogo Até recomendo a vocês a ir atrás da trilha sonora que é muito boa E os movimentos, como sempre, eles alteram a trilha O que é muito interessante Toma garrinho Nesse update agora Só veio aí a nova personagem A mira mesmo E Algumas atualizações de balanceamento Mas não veio nada demais Nem um estágio novo, como eu comentei Eles devem aí mês que vem Lançar o Um outro personagem que já foi anunciado Que é o Gargles Então isso deve vir mês que vem A mira estava sem data Mas veio aí no final do mês Não sei se já está disponível para a galera da edição Combo Breaker Mas creio que sim Eu comprei a Ultra, como eu falei Porque eu não vi as datas oficiais No trailer não estavam as datas oficiais Isso é até esquisito Pensei que ele tinha sido adiado Deixa eu tentar dar uma finalização de estágio aqui Não, não foi Não foi Eu vou ver se eu faço aqui E dou um corte no final do vídeo Qualquer coisa Bom galera, é isso Showcase basicão aí da mira Tá aí até com o multiplicador, né E Eu espero que vocês tenham gostado Não se esqueçam de avaliar o vídeo E também de comentar Não se esqueçam também de até Curtir a nossa page no Facebook Eu criei aí essa página Então tá aí na descrição Tem um Twitter também Mas eu não uso tanto Mas a page em si Eu vou tentar manter ativo Em termos de responder os comentários de vocês O mais rápido possível Então um grande abraço E até a próxima jovens Fui! E aí Travai! Stage Ultra! Crater! Supreme victory! Travai! Stage Ultra! Crater! Awesome victory! Closed Captioning by Kris Brandhagen.com